JBL Tuner Problema no conector Como é que faz pra desmontar Essa bichinha aqui Rapaz, essa dá trabalho Se eu soubesse que era assim Eu teria Cobrado mais caro pra consertar Não é brinquedo não Primeira coisa que a gente vai fazer Retirar essa borrachinha Aqui de baixo Tentar deixar o máximo De cola possível Pra depois ficar o mais original Possível Vamos ver se a gente consegue inserir Vou no bisturi É cheio das manhas Cheio das Dos pulos do gato Não é só isso aqui não Não para o vídeo ainda não Porque se não Já sabe né Deixa eu retirar aqui os parafusos Um parafuso retirado Olha só Vai vendo aí as mães De verdade Se eu soubesse Eu tinha cobrado mais caro Eu vou trocar o conector Dessa caixinha Cobrir apenas 50 reais Deve ter cobrado o valor Que cobra geralmente De celular Porque olha Não é brinquedo não Não sei o que eu vou encontrar Aqui dentro Bom Retirado os parafusos Da parte de baixo Tem que retirar Esse negocinho Da parte de cima também Aqui muito cuidado Pra não manchar A caixinha do cliente Ó Levantou um pouquinho Vem tirando com cuidado Opa Opa Devagar 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 Pum Vou deixar nessa posição Pra eu me lembrar depois Acho que é de frente E aí ele fica em pé Beleza Quatro parafusinhos aqui Os parafusos não são iguais Rapaz Vídeo mais objetivo Que esse aqui Você não vai encontrar No Youtube não Acho que nem tem Pelo menos em português Acho que esse aqui É o único Retirar a lateral Vou vir aqui Tentar na unha Vamos ver se vem Ficou difícil Vou usar uma chapinha Aqui Daquelas de tirar pelicula Que vem atrás Das peliculas 3D Vamos ver se consigo Inserir ela aqui Difícil Vou pegar mais uma Rapaz Essa é Difícil aqui Vou usar então Vou dar uma pelada Aqui ó Pra essa Ferramenta Só que pra usar ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou inserir novamente Esse bagulhinho aqui Deixa eu ver Aqui se entra Ó Beleza Entrou Agora eu vou colocar Essa película Pra que ela sirva De apoio E assim Não marcar A caixinha do cliente Aí Ó Ai Tá difícil É bom que você Mostra como é difícil Tem o pessoal Que faz uns vídeos Pro YouTube aí E não mostra A parte complicada Do negócio Ó Mãe hein Colocou duas palhetinhas Aí eu venho com a Alavanca aqui ó Ó Assim não marca A caixinha do cliente Certo Coloca mais um ó Aí eu venho com a Alavanca Aí ó Retirado aí Destravou os dois Deu trabalho hein Rapaz De céu Só pra eu me lembrar Depois Eu vou fazer uma marca Aqui Pra saber Quem que é quem Ó Vou fazer Um risco Um risco Nessa parte Se bem que ó Lembra da história Deixar de frente Vou deixar um Na lateral direita Aqui E o outro Difícil hein Ó Aí eu inseri uma Aí ó Inseri um lado Vou colocar a Alavanca aqui ó Pulou pra fora Ali no cantinho Belezinha Agora vem aqui Na outra parte Olha só Aí ó Beleza Retirado aí Nessa parte Aqui ó A gente vai precisar Tirar essa Esse fiozinho ó Com cuidado Puxou Do botão power Então já sei Que é o lateral Esquerda Olhando de frente Maravilha Hum Esqueci de marcar Então tava assim É dessa forma Se bem que tem ó Nesse caso aqui Tem a A parte do visor Aqui Que não tem como errar Detalhe importante Olha só Fio da antena Tá soldado aqui Vou ter que Dessoldar ele Portanto Vou ligar aqui Um ferro de solda Já vou me antecipar E vou passar Um pouquinho De pasta De solda Aqui Pra ficar fácil Dessoldar ele E vamos retirar Os parafusos ó Que apareceu Aqui pra gente Agora Vou tirar Primeiro Da lateral Direita Vou deixar A tampinha lá Que aí não tem como errar Agora Da lateral Esquerda Beleza E partiu Tentar tirar Essas telinhas Agora Acho que elas São pré encaixadas Aqui Nossa Deu uma mancada Tá vendo ó Por isso que é bom Assistir o vídeo inteiro Primeiro Tirava os parafusos E aí retirava Essa tampa Que aí retirava Aqui ó Pra poder tirar A lateral Tá vendo Uma falha Por isso que eu percebi Que quebrou aqui Tá vendo ó Poderia ter cortado Essa parte Mas ó Se você tá assistindo Inteiro Antes de abrir Já tá vendo Uma falha minha Aqui Tá bom Eu vou retirar Os parafusos Agora Antes tarde Do que nunca Eu vou fazer Uma adaptação Ali Pra poder voltar Os parafusos E deixar funcionando Aí a caixinha Como tava No original Para o lado esquerdo Aproveitando aí ó A hora que eu tirei A parte de baixo Apareceu mais Três parafusos Na gradinha Aqui ó Esse eu vou deixar Aqui na tampinha Mesmo Beleza Tá aí Retirado Ai tem um pernilongo Picando aqui Rapaz Isso não foi bom Não gostei Não Belezinha Retirada aí Contato visual Pra ver se não tem Mais nada Pra atrapalhar Ó Opa Faltou Faltou da antena Aqui ó Mancada Tá vendo Por isso tem que ser Com bastante cuidado E sem pressa Lateral esquerda Deixa lá Então são quatro Parafusos Na lateral esquerda Tem que tirar aqui Agora eu acho que meu ferro de solda Já está quente Olha só Beleza Retirado Depois a gente cola novamente Cola não Solda novamente A nossa Eu acho que é a antena Né Esse Rapaz Tem um monte de parafuso Tirou essa parte aí Belezinha Deixa eu separar aqui Nossa Essas palhetinhas aqui De grande utilidade Agora eu sou obrigado A usar Minha chave Philips normal Aqui Poderia acelerar o vídeo Não vou acelerar Vou continuar falando aqui Pra quem gosta De ver tudo Completo aí Olha lá Chegou o vinho e a cachaça lá Vou ter que dar uma paradinha aqui Que isso aí muito me interessa Bom, retirado os parafusos Será que vai sair facinho? Acho que eu tirei todos os parafusos Mas Aí tem tipo uma cola Abriu a caixinha Bom, isso não tem mais o que falar Tem mais parafusos para serem retirados Olha só Mas isso aqui não tem muito segredo Pior parte mesmo É toda a desmontagem aí Tá feito Agora eu vou pegar e vou retirar o conector ali Será que o conector sai para eu poder Será que eu tenho que tirar tudo para poder Só ver o conector? Acho que sim Todos os parafusos ali Beleza É assim que abre então a caixinha de som JBL Tuner FM Não vou mostrar o restante Procedimento de troca de conector Tem outros vídeos que ensinam isso aí Então a gente fica por aqui Gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal Até o próximo E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Abertura